Cada hit do MV é o tapa na sua casa Ela quer ser minha namorada Mas não da pra namorar Tem um mês que eu tô solteiro e não posso me privar Mas se tu quiser me dá bebê Vem cá, vem cá, vem cá Eu não vou te assumir, eu não vou namorar Mas se tu quiser me dar bebê, vem cá, vem cá, vem cá Ela quer ser minha namorada, mas não dá pra namorar Tem um mês que eu tô solteiro e não posso me privar Mas se tu quiser me dar bebê, vem cá, vem cá, vem cá Mas se tu quiser me dar bebê, vem cá, vem cá, vem cá Eu não vou te assumir, eu não vou namorar Mas se tu quiser me dar bebê, vem cá, vem cá, vem cá Mas se tu quiser me dar bebê, vem cá, vem cá, vem cá DJ skype, 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 skype Moleque beat busada Bitch busada Bitch busada Bitch busada Bitch busada Bitch busada A Lá A O O O A CIDADE NO BRASIL